É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Você não faz sorte Você pintou o seu cabelo Com leitinho parmalate Leitinho parmalate Eu não adoro o fumo do borde Só mate Eu não adoro o fumo do modéstia Eu não adoro o fumo do bordeiro Eu não adoro o fumo não Gargulho é muito sério Eu chego na improvisação Sabe que minha rima é meu gratício Eu não adoro o fumo do modéstia Só porque o cracia é o lixo O cracia é o lixo Eu sou do classe A, meu mano Esse é meu capricho Você fala de quem, mano? Essa é constante Que tem boleiro que a cabeça é gigante Para de engraçar meu mano Deixa eu te gastar Eu maldoso do modéstia A parte do babo ovo de pecar Bagulho é muito sério Eu puxo no procedimento Fecha com classe A MC John é classe Z Mano Ela ficou bolada Com foda-se menor Vacilou o cara de empada De carne assada Por isso eu não arrumo uma namorada E é só na televisão Que ele vê mulher pilada Ela ficou bolada Minha prima achou que pus e pôr que ia pegar ela Só que ele virou bumbum e ela tacou liberada Mano, 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 mano Olha só Essa insensatez É 4x4 Você só rimou uma vez Aí meu mano Tu é muito bem lindo Não adianta Tu tá com a testa frangindo Você falou Que eu só rimei uma vez Rapaz Aqui rimar uma vez suficiente Pra mim poder te ganhar Vou pra frente Vou pra frente Você é assim Não vê a mulher pilada Eu rio mal Mulher pilada Pelo menos quando eu rio Mano Eu não falo nada Você Eu ficar sem falar Nada E sou traído por toda Que é não Morada Checktel Plantline Escuta Tá vendo como que eu chego Tu parece uma garota Porque se liga Mano Cruz Pintou o cabelo E seu bigode Tá com luz A rima é certa Mano A rima é correta A rima é frente direto Seu barco tá tão forte Que até o jacaré Tá de boca aberta O jacaré abriu a boca Não mano Não se ajoelhe Eu quero que se foda O jacaré vir na boca Porque se eu abrir a boca Eu tenho mais dente do que ele É um órgão e um beijo Mas por quê? Carra de quem vai morder? Mano 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 Presta atenção rapaz Um é bom Um dois é bom Trezentos é demais Ei Isso não incomoda Mas olha muito doido Por que que tu vem pra roda? Se quer falar de trezentos Sua casa cai Sua boca tá roxa Tu tem um beijo na boca De jedi Bagulha Mas você não passou Como é que eu faço Minha rima improvisada? Aí meu irmão Não se renova Você não passou na prova Minha rima tinha prova Tu sente tanta inveja Por que que tu me vejo É a cabeça nova Tem 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 Segunda semifinal da noite Vamos ver quem vai ser o próximo finalista MC Budapunk MC Johnny Barulho quem gostou da rima do Michael Mc Johnny MC Budapunk Uou! Tens-se-e-ru! Tens-se-e-ru! Calma, calma! Mão pro outro, só mão pro outro! Só mão pro outro que gostam da rima do meu irmão Johnny, família! Mão pro outro Johnny! Mão pro outro Budi Poke! Ah, vai tomar no ovo! Aí! O terceiro! Não começa a família! É verdade! Aí! Aí! Vai Budi! Eu converso, sempre do animal! Sei lá! Ha, 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 ha! Ha, ha! Mano! É nessa que eu explodo! É muito pouco sério, mano! Sai ligado que no improviso eu chego e te quebro todo! Eu te quebro todo! Tem gente que bota olho e gol! Se liga, mano! Eu sou MC Johnny! Eu vou chegar sempre avisando! Eu fico muito feliz com esse frio! Até o Supra virou MC! O Supra virou MC! E aí! O que é que o Ed Mota tá fazendo aqui? Tá fazendo aqui! Tu é o Ed Mota? Sendo que tem a postura, mano, tô Alexandre Fata! É um bagulho muito doido, vai tirar foto! Sai de moto aí, sua prima senta aqui no guidão do meu moto Bagulho é muito sério, não se ajoelha, seu palco tá derretendo tudo A mina feria até franja pra poder derreter a sobrancelha Derreter a sobrancelha, presta atenção no que te dá da tua telha E meu mano quer falar de guidão na moto, só que tuas minas te traem até se você ganhar na loto Até se eu ganhar na loto, o bagulho é tranquilo Fazendo o pego no freestyle, meu mano e não tem vacilo Porque se liga, a rima continua, tá derretendo mesmo, mano Para de respirar pra cima, acabou derretendo a sua Respirar pra cima, uel uel Pra mim tu é, povo, eu tu é bicicrel Aí meu mano, teu pastel Tá vendo aquele dente que brilha lá no céu Vocês tão vendo o dente brilhando, bagulho que é cabuloso Ele falou do que é, só que o Johnny é mais nervoso Porque se liga, mano, eu não me ausento Só que como eu tenho 300 dentes, eu compro sua prima de velocidade que é Aí meu mano, eu rimo desde cedo Bagulho é doido, tem inveja do Azevedo Não fala-se de novo, tem inveja do Azevedo O Lula botou o dente na tua boca, por isso que pegou o dedo É o Lula meio louco Neguinho de filma, você pintou o cabelo de louro Pra ficar mais escroto do que a Dilma Bagulho que é muito sério Aê, você é engano Por que que seu pai tá gritando? MC, semifinal, Fabio de Poker, MC Johnny Vamos ver quem vai ser o próximo finalista de hoje Barulho que vai jogar aí no freestyle do terceiro round Ele é o Johnny Ele é ruim Vai virar MC Baggy Punk Baggy Punk MC Johnny Tá tenso né Não Mal pro alto Não Você achou quem? Bom de pouco, classificado pra final Então bom de pouco, classificado pra final Quer mão pro alto? Você quer mão pro não? Eu, é MC O MC tem direito de pedir mão pro alto Então Então já é, pô Tá bom, pô Bom pro alto, quem gostou da rima do MC Johnny Quem acha que Johnny deve ir pra final? Bom pro alto Analisa Analisa comigo Sobe Bom pro alto, quem acha que passou com o MC Bom de pouco Quer que conte? Tá aqui, gente Tá aqui, gente Você que esconde